Música Meu amigo Brassale, por conta da buraqueira em muitos trechos aqui da capital maranhense O Instituto VDR de Pesquisas veio rápido e objetivo com os motoristas Quer saber, você já teve prejuízo com os carros por conta da buraqueira em São Luís? Sim ou não? Vem comigo Juarez Muitos e muitos, entendeu? Muito buraco, pra onde a gente anda na cidade é buracada, pra onde a gente anda Já muitos prejuízos, estragou até aí meu pneu, estragou tudo Nenhum prejuízo, eu quase não caio em buraco porque eu moro numa região que facilita toda a minha vida Moro aonde? Eu moro na ponta do farol, quase não tem Estou com prejuízo de R$ 1.300,00 aí, dois amortecedores estourados Prejuízo, prejuízo assim, só com o pneu né, e a questão do balanceamento e alinhamento que a gente precisa estar sempre vendo Mas já teve? Sim, com certeza Você viu né, apenas uma pessoa disse que não teve prejuízo, mas você viu o bairro que ele mora? Porta do Farol, meu amigo, área nobre, é um dos metros quadrados mais caros aqui da capital maranhense Aí fazer o que? Mas é isso, meu amigo E você, Braçalho? Pra onde você roda aí no seu bairro? Lá onde você mora? Ali na península, né? Na península? Você já teve muito prejuízo com o seu carro? É carrão, meu amigo Sim ou não? Fala aí Sim ou não? Fala aí